Seja bem-vindo ao Tec 10 Cumprir. Fala galera, mais um vídeo pra gente aí agora. Agora um vídeo prático sobre resistência elétrica aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre resistores. Legal? Importante, multímetro. Na mão, tira a poeira, tira a vinheta do armário. Vamos botar esse negócio pra usar. Se não tiver o multímetro na mão aí, tá perdendo tempo. Não adianta nada, isso aí. Vambora então. Vambora então. Quando toca a vinheta, tu pega. Vambora então, vai lá. Vamos lá galera, então. Começando esse vídeo então. Medição de resistores. Vamos lá. Multímetro na mão. Então, o que que tu vai fazer primeiramente com o teu multímetro aí? Ponteira preta no comum, né? Já fizemos isso um monte de vezes, mas faz de novo. E a outra aqui no volts, miliampéria e ohms, né? Isso aí. Volt, miliampéria e ohms. Vamos medir resistência. O que que tu vai medir? Isso aí. Ohms. Tá aqui a simbologia. Tá a letra grega. Tá o nosso bendito ohms aí. Próximo vídeo, lei de ohms. Primeira lei de ohms. Legal. Então tá aqui, ó. Tá aí o ohms, tá legal? Olhando pra cá agora pro multímetro. Dá pra enxergar aí? Voltímetro já vinha, voltímetro já vinha. Vamos virar pra cá, ó. Trouxe pra cá. Aqui tá lá o nosso ohms aí, ó. Certo? Tá ele aí, ó. Correto? Correto. Tá ele aqui. Resistência em ohms, tá aqui a simbologia dele. Botei nessas escalas aqui. Mas tem um monte de escala. Ah, mas aí você não sei que escala eu vou colocar. Primeiro a gente tem que ver o valor do resistor. Vamos pegar o valor? Ah, esqueci. Olha o próximo vídeo aí e lembra de novo. Aqui tem o código. Lembra da parada lá. PM veio a lavar carro branco, ouro e prato. Então isso aqui é um resistor de 100 ohms, né? Marrom, preto e marrom e ouro. Certo? Isso aí. Então eu já tô vendo que isso aqui é um resistor de 100 ohms. Não se lembra como é que faz isso. Ver o próximo vídeo. Se ele é de 100, não adianta escolher aquela escala de 20K. Pô, uma escala muito alta. Isso aqui mede até 20K. Isso aí. Aqui mede até 2.000. Não é isso? Isso aí. Aqui mede até 200. Se ele é de 100, eu vou usar a escala que mede até 200. Perfeito. Já cumpre. Vou botar aqui, ó. Se tu consegue pegar essa medição aí. Ih, tem polaridade? Tem polaridade essa porcaria não, hein? Esquece isso aí. Existou, não tem polaridade. Só para de ficar enrolado aqui. Que eu vou conseguir pegar. E agora aí, quanto que deu? 98,1... 98,0, não é isso? Perfeito. É um resistor que tá próximo de 100, né? Porque nós falamos que tem uma tolerância de 5%. Ele tá dentro da faixa de tolerância. Perfeito. Então, se eu estou aqui, ele está bom. Tá legal? Isso significa que esse resistor está bom. Peguei um resistor, medi ele dentro da faixa de tolerância. Defino ele como resistor bom. Bom final, isso aí. Vamos para o próximo. Vou pegar um outro aqui. Agora, isso aqui é de 10K. Tá vendo? Marrom, preto, laranja e ouro. Marrom, preto, laranja e ouro. Já vimos que é 10K. Já sabemos como é que é isso. Se não sabe, vai ver o outro vídeo. Escala mais adequada. Isso aí. Por que eu não escolhi 2.000? Porque ele é 10.000. Pô, vou escolher 2.000, vou fazer burrice. Então, passei por 20.000. Isso aí. Tá legal? Vamos lá, então. Escolhi o 20.000. Um lado aqui, qualquer lado. Tanto faz. Não tem polaridade de resistor. Tô medindo ele aí. Tô vendo que tá dando 9.76. Certo? Próximo. Deixa eu acertar aqui de novo. Vou dar uma andadinha aqui. 9.76. Próximo também do valor que ele tá previsto, né? Dentro da faixa de tolerância. Lembra que isso aí tá em K. 9.76K. Isso aí. Tá legal? Então, botamos na escala de K. Esse aqui é o último resistorzinho que nós vimos fixo, que é o de 3 ohms. Todos esses nós vimos nos últimos vídeos aí. Esse é um resistor muito baixo, 3 ohms. Repara que nós tiramos de circuito, tá? Isso aí. Sucateado. Esse resistor aqui, o resistor de regência é muito baixo. Se ele tá sucateado, se ele fica, ele não tá muito legal, não. Vamos medir ele aqui? Então, vamos lá. Agora, vamos ver aqui um resistor que tá, pô, repara que ele tá, ó, soldado, resto de soldado, resto de soldado, quer dizer, esse é um resistor que foi retirado de placa. Ele é um resistor de potência. Ele já trabalha com calor. Nós já falamos que ele é um resistor de potência. Significa que ele deve ter um pouquinho aí de alteração. Se ele foi retirado da placa, ele deve ter uma alteração. Vamos medir? Olha lá. Quanto ele tá dando aí? 3.7. Olha o que tá acontecendo agora. 3.7, né? 3.5. Aí. Ele tá medindo até um valor próximo, né? Tá considerável. Sim. 3.4. De novo aqui. Sem dar mole aqui. Sem soltar a ponteira. 3.7. Tá próximo. Tá um valor próximo. Não é que ainda tá um ferrado, não. Sim. O que a gente tem que se ligar no resistor, cara? Se o resistor estiver dentro da faixa de tolerância, ele tá bom. Isso aí. Se ele estiver fora da faixa de tolerância, ele tá alterado. Se ele não medir nada, ele tá aberto. Não existe isso que tem curto. Não mediu nada. Aberto. Fora da faixa de tolerância. Alterado. Dentro da faixa de tolerância, ele tá bom. Isso. Tá? E se a gente for medir agora os tripotes e os potenciômetros, cara? Vamos lá. Aí ele tem um valor fixo, ó. Nós já vimos 10K, né? Primeiro 10K, vou mandar a minha escala pra 20K. E vou pegar aqui. Como é que eu vou medir esse cara? Saber se ele tá bom. Eu tenho que medir as pontas. Eu tenho que medir os extremos. Olha o que eu tô fazendo aqui. Tá conseguindo visualizar que eu tô medindo os extremos. Tô medindo os extremos, ó. Ele é um registro de 100K, né? Não é 10K, não. Deixa eu mudar a escala. Mudei pra 200K. E vou medir aqui, ó. Os extremos. Quando eu me assino extremos, quanto nós estamos medindo lá? 85, 86K, não é? Isso aí. Não é isso? Tá com uma variaçãozinha. Certo? Eu ia medir 100K, né? Mas pra potenciômetro é até considerável. A gente pode permitir que isso seja aceito. Então eu quero medir o valor do potenciômetro. Eu tenho que medir os extremos. Porque, cara, não importa a posição. Eu vou mexer aqui, ó. Virar tudo pro lado de cá agora. Vou medir o mesmo valor nas pontas, ó. Olha as pontas. O que você mediu lá? Praticamente o mesmo valor, né? Mesma coisa, praticamente. Praticamente a mesma coisa. Mudou muito pouco. Não se fica buscando muita precisão, não que é impossível. Mexer aqui na posição de novo. O que eu vou medir com as pontas? Olha lá. De novo o mesmo valor. Isso aí. Reparou? Repara que quando você mede as pontas, você não tá alterando o valor. Agora, se eu medisse assim, o meio e uma ponta, como eu tô medindo aqui agora. Eu vou fechar tudo pro lado de cá. Você vê que eu vou fechar tudo, ó. Fechei ele todo. Tá? Vou medir o meio com uma ponta. Quanto que eu tô medindo aí? Zerou. Zerei. Quer dizer, eu abaixei toda a resistência. Isso aí. E agora se eu mudar, se eu fazer o outro lado agora? O que que eu vou medir? Do meio pro outro lado agora. Eu medir o valor. Acerta lá. Máximo. Valor máximo. Você ligou? Perfeito. Fizemos o potencial. Então vamos fazer o teleporte agora, né? Demora. Vou botar ele aqui pra 20k, porque esse teleporte é 10k, tá? Isso. Igualzinho no potencial, vamos medir as pontas. Vou medir aqui as pontas, ó. Os extremos. Chama de extremo. Então tá ele aí, ó. Pra ver se você consegue pegar a medição aí. Ele é um de 10k, hein? Tá dando 8.58, né? Isso aí. Nos extremos. Igualzinho nós fizemos no potenciômetro. Se eu inverter ele aqui e zera ele todinho, ó. De um lado ele vai dar zero. Deixa eu zera ele todo. De um lado ele vai dar zero. Do outro lado tem que dar máximo. Mas como é que eu vou saber se ele tá variando isso? Do cursor pras pontas, né? Olha lá. Máximo. Isso. E o outro lado vai dar zerado. E o outro lado. Zerado. Isso aí. Porque eu virei ele pra um lado todo. Se eu inverter os lados, isso também inverte. Igualzinho nós fizemos no potenciômetro. Então, olha só. Você tem que tomar dois cuidados. Ah, eu quero medir o valor dele. Mede as pontas. Isso aí. Ah, eu quero medir se ele tá variando. Mede o meio. Cursor. Com a ponta, que é o cursor com o extremo. Isso aí. Mesma coisa nesse. E esse é um valor fixo. E fechamos esse vídeo aí. Beleza. Mais um vídeo aí. Valeu, então? Beleza. Se você tiver curiosidade também a respeito da potência que ele vai suportar, no caso, aí a gente tem um vídeo que a gente gravou também que tu... É, tu vai ver ele pegando fogo. Tu vai ver que vai acontecer se você ultrapassar esse limite de corrente dele. É interessante você se ligar nisso. Por quê? O resistor, eu falei pra você, ele é bom, alterado e aberto. Isso aí. Como é que ele passa? Ele não passa de bom pra aberto direto. Ele começa a crescer. Aí ele altera o valor. Isso. Aí depois se eu deixar ele muito sob essa condição, de ficar aquecendo muito, ele vai e abre. Isso aí. Então a primeira etapa é alterar, depois ele abrir. Então nós botamos esse finalzinho aí, que vai ser bem legal, porque você vai ver a fumacinha saindo do resistor, né? Vai te dar uma olhada aí, deixa teu like. Se inscreve se não é inscrito no canal. E mais um vídeo aí pra conta. Grande abraço, até a próxima. Valeu. 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 E aí 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 Obrigado.